oi xiii maria rapaziada rapai meu deus do céu rapai carlinho pegou ela carlinho eita cabeça pegou e lá que levou da cabeça cabeça passou meu deus que ia e lá que pegou véi rapai e lá que pegou véi que jogo é esse rapai que ia e lá que pegou meu deus que jogo é esse rapai